Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Eu tô feliz, o Caioba tá feliz, a bola vai rolar mais uma vez aqui no FIFA Tenho certeza que você também está feliz Eu tô sempre feliz trabalhando com você, Tiagão E vou ficar mais ainda se o jogo for bom Matuidi Paulo Dybala E ele se manda pro ataque com a bola Cadê lá, véi? Higuaín Direto pro gol Defesa segura do goleiro Esse daqui é o tipo do cara que bota no Neymar e vai fazer fírola Fírola Que isso? Foi mal tentando afastar Quadrado Tá lá, tá marcada a falta Vai ter punição ou não? Tô até vendo, mano Matuidi Marquise Vamos ficar de olho nesse ataque Quadrado Uma aula de visão de jogo Boa bola Defesa espetacular do goleiro pra colocar no DVD Caio Ribeiro ainda existe DVD? Não existe Não existe De bala na bacana Higuaín Cata firme o goleiro E aí o passe foi cortado no meio do caminho Tá sem marcação e ele vai avançando Higuaín Salva a pátria, o goleirão O juiz aponta escanteio pra Juventus Que isso, mano? Que cabeçada, mano Fíro, goleiro Sem rebote Bola retomada Pode pintar o contra-ataque Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho O passe não chegou Vai pintando uma boa jogada por aqui Olha a chance Aparece muito Ele não vem vendendo qual que é o ar desse cara, velho A Juve vai ter um escanteio pra cobrar, hein Nossa, bati muito Uma Merda Essa foi no colo do goleiro Ele já tá pressionado ali, hein Quadrado Bateu pro vão Bursa lá Fabio Agora o Neymar humilhou Corte feito Matuidi Douglas Costa Quadrado Quadrado Boa interceptação A bola trocou de dono Dani Alves Mbappé Abriu bem o jogo Ele cortou pra dentro Olha onde ele ganhou a bola Nossa, velho Ferrat E é gol O que aconteceu, meu amigo? Você ficou pensando no troféu antecipado Que tava vindo Perdeu a concentração Dá um jeito aí de voltar pro jogo e correr atrás do empate Ainda dá Ele foi perfeito na roubada de bola Higuaín O juiz indica mais três minutos de jogo Gonzalo Higuaín Bateu Spalma O goleiro coloca ela pra longe Cara, não tá difícil o jogo, velho Mas, caramba, que merda que eu fiz ali, mano Cobrança do Dibam Com soco, tira de lá o goleiro Bateu direto Outro escanteio, hein De bala na batida O goleirão afasta de soco De bala Paulo, de bala De bala é da esquerda, mano Por que que eu corto sempre pra direita com ele, mano? O juizão apita e só tivemos um gol até aqui Pô, toda hora eu corto com a desgraça pra direita Ele é canhoto, mano Ô desgraça Leque, olha, mano Olha isso, na moral Olha isso Eu chutei 13 vezes Eu acertei 10 O cara chutou uma Acertou uma e fez o gol Caramba, se o gol não é Mano, na moral Se o jogo não é Tomara meu Vamos que vamos pro segundo tempo A Juventus Deu a saída Alexandro Paulo, de bala Tá sem marcação E ele vai avançando De bala Ah, nem foi Mano Pô, batia igual Minha avó batia melhor Desgraça Desgraça Esse gol Esse gol parecia só questão de tempo Caiu e saiu mesmo O time tem mais volume de jogo, Thiagão Tá criando muito mais oportunidades Espero que não diminua o ritmo agora Vem Neymar, carregando a bola Vai testar o goleiro Pra fora a bola Que perigo nessa bola colocada Saiu por cima Ele só joga com o Neymar, mano Matuidi Meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso Eu ia brincar com ele Eu ia dar um toquinho por cima, velho Meu Deus, eu sou muito burro, mano Caralho, eu sou muito burro, mano Ah, por que que eu não fiz da porra do gol, velho Meu Deus, eu fui brincar com o cara, mano Não Não Ele toca só no Neymar, olha lá Ele toca no Neymar, sai correndo com o Neymar E depois corta pra direita Sei lá que lado que é Vamos ficar de olho nesse ataque Ele só faz isso, mano O time dele é isso Neymar Debra, cortar e f*** o resto Paulo de bala Deixou a marcação falando sozinha Paulo de bala Beijo, Neymar Seu trouxa, seu lixo O cara só faz isso Pega Neymar, sai correndo Faz o negocinho assim com o pé E bate pro gol Otário Seu lixo Filha da p*** Vai Faz aí, embaixadinha Vou fazer, vou fazer Vai lá de boa, mano Pode fazer Suave Pode ficar brincando aí Tô sem pressa, mano A torcida ainda acredita Numa reação do PSG Faz barulho aqui no estádio O tempo tá acabando O adversário tá bem fechado Tiago, a torcida tenta ajudar Mas a situação é complicada Bateu o Neymar Só não deixa ele fazer Rebateu o goleiro É nóis Só não deixa o Neymar fazer gol Aí é suave Acertou o bandeiro Voltou pro goleiro E o jogo vai ficando chato Desse jeito E o juiz aplica O final da partida Uhul Trouxa Ele só faz Nossa, que cara de bunda Esses caras tão, velho Olha a cara de bunda Mano, o cara só fazia isso, velho O cara tocava pra esquerda Botava no Neymar O Neymar saia correndo Fazia um cartinho E batia Só isso que ele faz, velho Que lixo, mano Na moral Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que tão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Sendo o dedão no like E é nóis Uhul Tchau, tchau